Quando você arrancou de mim um beijo e o meu coração brincou com a boca errada Eu só tava curtindo a balada Me deu-se o número do celular, aí eu vi O nosso futuro e me iludi Pois quando te liguei você não tava nem aí Quando bate é a sexta-feira, passou a hora do almoço Ninguém pensa em outra coisa a não ser Partir o barzinho, curtir só ao vivo Curtir música romântica E nós estamos na linha hoje com um dos melhores cantores da região Ele, que também é jornalista, por sinal Nosso companheiro Edu Lira Edu, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, boa tarde Boa tarde, meu parceirão Boa tarde, passando, boa tarde Todo mundo aí, todos os seus ouvintes Esse programa é maravilhoso, sensacional Prazer, uma honra muito grande estar participando aí com você, tá? Ah, o prazer é todo nosso, rapaz, poder conversar com você novamente Pra gente falar justamente do trabalho Depois de um período tão difícil que foi o período pandêmico Edu, você é alguém que já canta, já se apresenta nos palcos há um bom tempo E aí chegou a pandemia e todo mundo teve que ficar recluso Os shows acabaram Como é que foi pra você esse período em que teve de se ausentar dos palcos? Verdade, foi um momento muito difícil Não só pra mim, como pra todos os músicos Todos os cantores Pessoas que vivem exclusivamente dessa profissão, né? Essa profissão que, por trás dos bastidores É tão difícil, tão sofrida, digamos assim Mas que bom que aos poucos está tudo se normalizando Os músicos, os cantores Estão podendo voltar a fazer o... A exercer o seu trabalho Isso é muito importante pra nossa classe Mas realmente foi um momento muito difícil Muito crítico Antes mesmo de entrar já nessa nova temporada que a gente está iniciando Vamos falar um pouquinho do trabalho do Edu Lira Eu lembro de uma época que eu chamava Edu Lira Isso E quando é que começou essa paixão pela música? Quando surgiu o primeiro trabalho, Edu? Assim, na realidade A música veio bem antes da minha vida Veio na adolescência mesmo Tinha 14 anos de idade E eu comecei com banda Cantando um estilo mais underground Era hardcore e melódica Era o que se denominava Que se chamava na época E depois eu comecei a ouvir bandas como Raimundos Na época eu estava estourado Tinha Libral Júnior Íntimo E fui mudando de estilo Mudando de estilo Depois conheci a MPB Passei a cantar pop rock Aí foi o momento que eu iniciei também na rádio Trabalhei aí Na época era metropolitana Metropolitana Fiz grandes amigos Como o nosso amigo Pony O Plasma Você Entre outros diversos Uma equipe maravilhosa Mas a minha paixão mesmo Sempre foi a música Aí De 2015 Finalzinho de 2014 Foi que eu mudei completamente o estilo Aí mudei até o nome Aí coloquei Meu nome é Eduardo Lira Aí coloquei como Edu Lira Para Completar essa mudança Para poder Engatar de vez No forró moderno No sertanejo Estilo mais comercial Nós separamos aqui Alguns sucessos Que vem daí Tony Qual o sucesso que a gente vai curtir agora De Edu Lira Já era Vamos curtir um trecho de Já era Eu não vou negar Sofri demais Quando você me deixou E ainda sinto o seu xim Embaixo do meu cobertor Você não quis me ouvir Os meus defeitos você apontou E foi tão fácil julgar Será que você também nunca errou Eu nunca imaginei A minha vida sem você Assuma as consequências Já era É de sua autoria, Edu? Já era É de sua composição, né? É Da minha autoria Letra, música Arranjo Teve a produção Essa música, inclusive Tem um clipe Dessa música Que foi muito bem produzida E recife A mesma produção Daquela música Do Mano Balder Do Jogamento do Deitinho Foi a mesma equipe Um estúdio maravilhoso Que é a primeira Enfim Foi uma equipe bem pesada A música é minha sim Letra, embosca Entendi Então a música já era Um dos sucessos do Edu Lira E atualmente, Edu Já começou Já retomou os shows Como é que está sendo aí? Olha Eu estou fazendo muito Esse evento Até porque O evento só liberou É um evento pequeno porte Por enquanto Então a gente está fazendo Muito barzinho Hoje mesmo Eu vou estar aí em Vitória Na praça de alimentação Isso Amanhã estarei por aí também No Boteco do Camarão Próximo aí Da rádio No Livramento No bairro Livramento Isso, isso Estou voltando Recentemente Nesse mês A gente cantou No Boteco do Camarão Legal As pessoas gostaram muito A gente marcou Outras três datas Eu sempre estou tocando Nessa cidade Além Estou tocando muito Caruaru Estou tocando muito Aqui em Gravatá Glória do Goitá Briseiros Aí em Vitória Eu fiz muitas casas Várias casas O senhor Elmore Sempre fazia Sim, sim O Bom Bordo Ao lado dos Correios Você toca também? Você toca também? Como é? Tem músicos? Olha, é Eu deixei o violão Um pouquinho mais apresentado Porque esse Antes, antes sim No estilo pop rock Eu pedia mais um violão Mais esse estilo De forma moderna Essas músicas do Wesley Sim, sim José Baqueiro João Gomes Aí elas não Têm necessidade De tocar violão Entendeu? É uma música mais dançante Mais elétrica Aí geralmente Eu não estou levando violão Estou Estou A gente vai conversar Para você dia 13 Se apresentar Junto com a Dilson Ramos Também aqui em Vitória Vai ser um prazer Ter você com a gente Viu? Vai ser uma satisfação Vai ser uma satisfação Conversar sobre isso Mas enfim Quem quiser contratar Edu Lira Levar aí para O show Para apresentação No clube Ou no No barzinho Como é que faz? Olha, é muito simples Tem um link Tem o meu número exposto No meu Instagram Você pode entrar no meu Instagram Arroba Edu Lira Cantor Tem Fotos Vídeos Está sempre atualizado Tem o meu número No WhatsApp Você também pode Entrar em contato Via direct No Instagram Ou pelo próprio WhatsApp WhatsApp Que é 9980 4582 9980 45 45 812 O que é que vem para aí, Tony? Oi? O que é que vem para aí, Tony Silva? Vamos botar mais uma do Edu Lira Nesta sexta-feira Sexto Pediu para voltar Pedindo Para voltar Rola Eu vim que te avisei Que era para levar a sério Eu sempre me entreguei E você nunca deu valor O seu tempo passou E não existe mais remédio E hoje é você Que vai viver Oi Edu Essas músicas estão disponíveis no YouTube, não é? Oi? Estão disponíveis no YouTube também, essas músicas? Então sim, então sim Essa é que eu enviei para a sua produção Essas três tem clipes Inclusive esse clipe Dessa música Pedindo para voltar Ele está com mais de 226 mil visualizações Ah, muito boa Muito boa Para ser É um cantor independente Assim, sem produtora Sim É um número até considerável 226 mil Já passou dessa marca Então para quem quiser curtir Edu Lira Tem hoje lá na Praça de Alimentação Do Vitória Park Shopping Amanhã lá no Butaco do Camarão Não é isso? Todo mundo convidado Edu Queria mais tempo aqui, rapaz Faz tempo que a gente não se viu Mas você já está convidado Para um próximo sexto Que a gente vai agendar em breve Sucesso e parabéns pelo trabalho Viu? Ô cara Eu que agradeço o espaço, tá? Parabéns pelo programa Estou à disposição Em breve a gente vai fazer um evento juntos, tá? Estou aqui à disposição Vou marcar essa data aí Para você ver Porque a gente ainda está dividida Eu já tenho 15 marcados Para o mês que vem Mas estamos aí na batalha Sucesso no seu programa Na sua trajetória Manda um abraço aí Para o meu irmãozinho Tony De longas datas Tudo de bom Deus abençoe vocês, tá bom? Valeu Um abraço Edu Acabou o programa de hoje Sextou